Fiat Argo Tracking CVT, modelo com uma roupagem bem jovial e aventureira, que custa a partir de R$ 97.990, e numa configuração bem legal, cedida gentilmente pela Fiat Brasil Stellantis Latam, na cor cinza extrato, com os detalhes em preto vulcano. Infelizmente, essa cor não é mais oferecida no catálogo do Argo Tracking, a cor está disponível para outros modelos da marca, e a única opção de cinza disponível para o Argo Tracking é o cinza Silverstone metálico, com os detalhes em preto vulcano. E um exemplar igual esse aqui, você acrescenta pouco mais de R$ 10 mil em acessórios e opcionais. E aqui na dianteira, começando, nos deparamos com um conjunto óptico em halógeno, a meia-luz que tem iluminação branca, a grade redesenhada da linha 2023 com Italian Flag, essa grade inferior com a moldura diferente para os faróis de neblina, vários adesivos tracking por todo o carro, no capô, no teto, é a mesma receita que nós conhecemos recentemente no Mobi Tracking, as rodas em liga leve de 16 polegadas, com os pneus Scorpion ATR, os pneus da Pirelli, e de diferente aqui neste exemplar, é o rack de teto com suporte de bicicleta, custa aproximadamente R$ 2.200,00 esse conjunto, as barras suportam até 50 kg de carga, acessório genuíno Mopar, as laterais com o vinil escrito Tracking em preto com laranja, infelizmente ele traz freios a tambor na traseira, e é um visual bem bonito, o Argo impressiona bastante pelo design, aqui na traseira as lanternas em halógeno, o escrito Argo e o Fiat em cinza, o vinil já está um pouquinho descascado, o Tracking, se tratando de um carro de teto, com pouco mais de um ano de uso, o Tracking que veio aqui para a parte inferior, a logo da transmissão, e também a ponteira diferenciada do Argo Tracking, que lembra bastante a antiga versão HGT, um visual bem legal, então bora lá para dentro, conhecer todos os detalhes que ele entrega. Vale lembrar que este exemplar veio configurado com o pacote Tracking Top, que inclui o acesso K-Less, basta colocar a mão na maçaneta, que o carro abre, ele não tem o rebatimento elétrico dos retrovisores, é exemplo do Cronos Precision, o acabamento em couro ecológico, aqui nas portas, com plástico rígido, função One Touch, Tilt Down, os bancos com as costuras em dourado, no neodímio, com escrita Tracking, que faz parte do pacote Tracking Top, mas é uma pena que a espuma aqui é um pouquinho dura, os bancos não são tão ergonômicos assim. O acabamento do volante em couro, que também faz parte do pacote, o ar-condicionado digital também, então por R$ 3.000, vale a pena fazer esse investimento, porque você ganha bastante coisa. Cluster analógico, com computador de bordo digital, e as funções básicas que a gente já conhece, trip A, trip B, as funções do veículo, monitoramento de pressão dos pneus, temperatura de óleo, da transmissão, bem completo, a central multimídia e o Connect de 7 polegadas, com CarPlay e Android Auto, mas o espelhamento é por cabo, infelizmente ele não traz o espelhamento por fio, e nem o carregamento de smartphone por indução. o retrovisor interno não é fotocrômico, ele só tem aqui a função manual, plafom halógeno, ele não traz iluminação dos espelhinhos, é um carro que custa aproximadamente R$ 100.000, porém ele deixa a desejar em itens de conforto e mordomia, pelo menos o porta-luvas dessa unidade está alinhado, oferece airbags duplos, e segue o mesmo padrão do Cronos, que nós já conhecemos aqui no Altuin. Já na parte traseira, o acabamento é mais simplificado, todo em plástico rígido, os bancos com as costuras nesse dourado, neodímio, que é bem bacana, de muito bom gosto, detalhe também para os tapetes de PVC, genuínos Fiat, e o espaço é bom, eu tenho R$ 1,82, banco da frente regulado para mim, eu viajo aqui atrás com bastante conforto, o túnel aqui no meio é um pouquinho alto, mas o passageiro no meio tem um certo conforto e conta com uma boa visão do painel. Porta-malas com 300 litros de capacidade, similar ao dos seus principais concorrentes, o Hyundai HB20, Volkswagen Polo, é uma pena que mesmo na versão mais completa, os bancos traseiros não são bipartidos, mas o acabamento é bom, todo revestido, aqui é o estepe de 15 polegados, com velocidade máxima de 120 km por hora, pelo menos não é temporário, é bom aqui para sacolas, compras de supermercado, encara numa boa. E debaixo do capô ele traz o conhecido motor 1.3 Firefly Flex, de 107 cavalos e 13,7 kg forçamento de torque, associado à transmissão CVT que simula 7 velocidades. E na prática, como que ele se comporta? Muito bem, a bordo do Fiat Argo, o Fiat Argo Tracking CVT, um modelo que nós aguardávamos há muito tempo, e finalmente ele chegou, demorou para chegar inclusive, na semana que nós estamos avaliando ele, completa um ano, da semana que nós testamos, o Cronos Precision CVT, aquele vermelho Monte Carlo, quem lembra? Mas a memória ainda está fresca, porque foi um carro que impressionou a gente, é um carro bem legal, bem confortável, bem dócil, e que tem alguns elementos aqui no Argo, que lembram a dinâmica e a praticidade do Cronos, é um carro bem versátil, curtinho, com uma boa direção, um carro bem molinho, bem fácil de guiar, mas que decepcionou em alguns pontos, nós ficamos bem chateados, bem decepcionados com isso, não é um carro barato, hoje ele custa a partir de R$ 97.990, não é um preço acessível, então se você inclui o pacote tracking top, incluindo aqui os bancos em couro e outros detalhes, tracking, as rodas em liga leve, por aí vai, você também escolhe a cor, cuidado, buraco na via à frente, então não é um carro acessível, acessível, porque, igual um exemplar, você montar um exemplar, igual a esse aqui que a Fiat enviou para nós, chega aí na casa dos R$ 110 mil, esse aqui tem aproximadamente R$ 10 mil, em opcionais acessórios, e aí pesa, porque faltam muitos itens aqui no arco tracking, que é obrigatório para o modelo na casa dos R$ 100 mil, nós não temos retrovisor fotocrômico, não temos regulagem de altura e profundidade, o combo total aqui do volante é só de altura, a profundidade nós não temos, a multimídia que é menor nesse caso, de 7 polegadas, aí se botar na ponta do lápis, a compra mais racional, usando esse valor, de até R$ 110 mil, no mundo Fiat, no universo Fiat, o que seria mais interessante de negociar, é o pulso e drive com a transmissão CVT, com o mesmo powertrain desse aqui, mas o arco, ele é interessante, ainda mais, o tracking, que ele é mais altinho, então ele enfrenta o nosso asfalto lunar com uma tranquilidade, encara uma leve estrada de chão também com facilidade, mas os pneus Scorpion ATR também prejudicam o consumo de combustível, então esse carro aqui está abastecido com o etanol, grande parte das montadoras estão enviando os carros para nós com o etanol, então esse carro aqui na cidade não passou de 8,5 km, não passou de 8,5 km por litro, e na estrada não passou de 11, isso com ar desligado, então os pneus 20560, eles são confortáveis, mas eles prejudicam o rodar, com gasolina nós não fizemos o teste, porque o nosso período com o carro é curto, como vocês sabem, uma semaninha, 10 dias, então pegar de exemplo, o carro está virando aqui agora 10.600 km, nós pegamos ele com 10.450 km, então nós rodamos 150 km, exatamente 150 km, e ele já está com meio tanque, e um uso bem moderado, um uso bem civilizado, ar desligado, bem tranquilo, e ele nos entregou esse consumo, essa performance, nós temos também o modo esporte, então ele já, ele já levanta a frente, trabalha com o giro mais alto do motor, então é legal, é um carro interessante para quem não gosta, de crossover, de BSUV, que são os SUVs compactos, é para quem precisa de um carrinho pequenininho, a proposta dele é essa, é para quem mora em vagas apertadas, mas é um carro que poderia custar menos, bem menos do que, do que é pedido, o preço sugerido dele, se ele custasse por volta de uns 80 mil reais, e ainda já é um valor salgado, ele ficaria mais interessante, mas nessa faixa de preço, e oferecendo pouco, todo esse valor, aí fica, fica um pouquinho complicado, mas vale a pena, você fazer um teste de drive, você conhecer, e tirar a prova do que nós estamos, te apresentando, que na nossa opinião, um pulse drive, CVT com motor 1.3, é mais negócio, curtiu a matéria? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga todas as nossas mídias, arroba alto em Brasil, para você conferir, muito conteúdo exclusivo, que nós preparamos para você, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, para você que é religioso, fique com Deus, e até a próxima matéria, valeu!